Esse teste de eleição, que foi um teste piloto visando a eleição do CREA, da Paraíba, é muito importante para a gente demonstrar a segurança do processo eleitoral. Então, aqui nós temos a empresa contratada para a execução do processo, nós temos a empresa contratada para a auditoria do processo, nós temos a Comissão Eleitoral Federal toda reunida e temos a internet toda participando, acompanhando, dirimindo dúvidas e, de uma forma geral, vendo como o processo vai se desenrolar na prática. Isso é um milestone muito importante no termo de segurança do processo, transparência e lisura, para mostrar para o profissional que o CONFEA está na vanguarda disso e está muito preocupado com isso, assim como estamos preocupados com o nosso processo eleitoral, que vai vir agora em outubro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti